Essa é a Rua Barão Ladário e essa aqui que estamos entrando à esquerda da Rua Oriente. Essa Rua Oriente que aqui vamos hoje, sexta-feira, esses 20 de setembro. Aqui estamos com essa carga, somente duas pacotas. É isso aí, Rua Oriente, sexta-feira, 20 de setembro. Estamos aí há 10 dias mais ou menos do final deste. É, meu, você vê que o mês passa rápido. Vamos aqui, vamos nessa entrega. Vamos até ali a garagem cristal. É, garagem cristal, entrega essa mercadoria. Galera, não tem mais o que dizer. O negócio é trabalhar. Como diz o outro, sextou. Bora lá. Aqui à esquerda da Rua Barão Maculina e com essa aqui é a Rua Oriente que aqui estamos.